Certo, então nessa QuickPost a gente vai jogar o formulário, eu vou pegar aqui e já vou formatar, ou não, melhor eu vou logo aplicar esse formulário que aí a gente vai configurando a passar do tempo. Então form, action, em branco, método, também você post, enctype também, multipartform date, que eu sempre uso essa formatação, tá? Certas vezes, se você for utilizar aqui, esse enctype, não for utilizar, ele pode dar problema e não funcionar. Uma vez eu estava fazendo um painel para um projeto que eu estava fazendo, eu fui utilizar, eu acho que foi por causa do carryString, ele não pegou. Na hora que eu coloquei o, aquele, o, o multipart ali, ele funcionou. Certo, então vamos ter aí, é, label, label, barra label, vamos ter spam, barra spam vai ser o que? Título do post, né, título do post, ou se não, título, deixa só o título aqui, né, título. Vamos ter o input, input type, hidden, naming de título, né, e só isso. Vou copiar essa minha label aqui, gente, coloco aqui embaixo. Vamos ter então título, vou selecionar então a categoria, né, título, categoria, nesse caso, vai ser o que? Eita, gente, vai ser, ó, select name, categoria, fechei o select, vai ter um option value, em branco, com selected, fechei aqui, selecione a categoria, ponto, ponto, ponto. Depois dessa label, vou abrir uma outra label, fechei essa label, vai ter também esse mesmo spam, ó, conteúdo, conteúdo, vamos aplicar aí, o, text, área, name, conteúdo, calls, 30, rows, 5, fechei aqui e vamos ver. Ó, tá horrível, tá, sem formatação nenhuma, mas vamos continuar. Aqui vai ter um input type, type, hidden, name, ação, value de quick, tá, porque na página de cadastro mesmo do post, a gente vai utilizar outro, outro name, tá, com outro value no caso. Então, input type, submit, name, name não precisa, value, porque a gente vai utilizar o name do hide, então value, cadastrar, post, e tá lá, beleza? Então, nosso conteúdo, ele tá definindo o widget, padrão, o higt no caso, e já não tá mais. Agora, vamos lá configurar, então, primeiramente a div, né? Conteúdo, aqui abaixo, vamos dar mais uns entres, vamos lá. Conteúdo, dvd, quick, vai ter um widget de, opa, widget de 600 pixels, ok, higt de 530 pixels, background, f, opa, f4, 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 border, 2 pixels, 1 pixel, sólido na cor CCC. E vamos ver, o que é que acontece. Eu, eu apliquei muito widget nesse negócio aqui, é, não, não vai ser tão grande, né? 300, acho que deve dar, certo? E aqui eu vou, vou na minha box, que a box lá em cima, ela tá com o higt, também. E o higt de box tem que ser automático, certo? Já pegou ali, ó, ele foi lá pra cima, mas, se preocupe não, aquilo ali é formatação de CSS, a gente já vai fazer também. Ou eu já posso logo fazer, né? Porque eu fico agoniado com aquele negócio ali, então, div style clear both. E fechei a div, e ele vai puxar, opa, puxou ali, e já fica melhor de visualizar. Posso ainda continuar aqui, formatando minha quick, descer tudo isso aqui, até aqui embaixo. Vou pegar essa minha div quick, ela sozinha, vou aplicar ela com uma, não, nesse caso, posso aplicar aqui dentro, né? Merging de 5 pixels. Separar ali, certo? Vou aumentar um pouco mais ela de higt, widget, na verdade. Ó, foi de mais... 605 pixels. Certo, é isso que eu quero aqui, agora a gente vai formatar o formulário. Vou pegar a div quick. A label vai ter as formatações da seguinte forma. Vai ter um display em bloco, né? Um font de 15 pixels, tri-bushed, na cor 999666, que é mais escuro e ainda é cinza. Vamos ver lá, ó. Jogo cada uma coisa em uma linha. Cadê o meu input aqui? Input type submit, ó, text. Né, porque ele tava pegando como hidden, agora ele pegou certinho. Certo? Vamos continuar, então. Vai ter um font weight, bold, e um margin, margin, 3 pixels, certo? 3 pixels, ó. Certo? A spam, agora vamos atacar a spam, ó. Quick, é, spam. Eu vou formatar ela da mesma forma, com a mesma cor font weight, bold também. Vou até copiar essa aqui, ó. Vou jogar aqui dentro. Dá um tab. E, font weight, bold, margin, dessa vez vai ser 5 pixels. Text, shadow. 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel. Na cor 333. Certo? Acho que foi demais o 333. CCC pra gente ver se fica mais... Certo? Então já ficou melhor, né? Deixa eu ver se eu esclarecendo um pouco mais isso aqui. Se ele fica melhor. Eu acho que ficou melhor, né? Ficou melhor. Não, não ficou melhor não. Vou botar aqui. Deixa lá, né? Agora vamos para o nosso input, gente. Os inputs que eu gosto de formatar. Input. Vou aplicar todos eles com padding de 5 pixels. Eu sempre uso. Ó, já separou mais. O widget neles vão ser de 300 e 400 pixels. Fechado. Olha lá. Vou dar um display. Em bloco e um margem de 5 pixels. Para ficar na mesma linha dos nossos spams. Ok? E o que eu já tenho é isso daqui. O select eu vou fazer a mesma formatação. Então eu vou pegar isso aqui, ó. Quick. Eu vou até copiar logo isso aqui, ó. Opa! Deu erro aqui. Deu bug aqui. Copiar. Meu mouse tá ficando ruim. Vamos lá. Select. Vai ter o padding. Pode ser aqui. O widget dele vai ser... Eu gosto de utilizar select. Sempre menor do que os inputs. Certo? O margem. Ele não pegou. 5 pixels. E ali já sumi também com o meu margem, ó. 5 pixels. Ó. Beleza? E fica melhor de ver ali. Vamos então agora ao nosso... Copiar essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar dessa vez. Consegui. Agora vai ser o text area. Né? Já ficou legal. Só que... Aguenta aí. Vamos fazer o seguinte. Aqui. Eu vou aplicar o hover nele. Eu gosto de aplicar o hover, ó. Hover. Border. Color. 3, 3, 3, 3, 3. Só que nesse caso ele vai ficar com 2 pixels de border. Então eu não gosto de utilizar esses 2 pixels. Porque é padrão do negócio ali, né? Border. 1 pixel. Eu posso utilizar, ó. 1 pixel sólido na cor CCC. Certo? E agora já ficou mais legal. Ó. E eu ainda posso aplicar aquele meu focus, né? Que eu gosto de utilizar também. E já fica legal. Focus. Background. CCC. Tá? Esqueci de aplicar o font. Com 14 pixels. Tá Roma. Na cor. Cinza escuro. Com fonte weight. Bold. Ó. Vamos ver aqui, ó. Belezinha, gente. É isso mesmo. Olha. Aqui. No meu caso. A categoria. Eu vou deixar assim. Porque não vai precisar, né? Eu vou colocar aqui. Conteúdo. Eu vou aplicar só mais um weightzinho aqui. Vou aplicar... Ó. Fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui, ó. Mesma coisa. Vou copiar isso aqui. Vou jogar aqui embaixo. Copiar essa texte área. E vou jogar aqui. Então ele vai ter o mesmo efeito de focus e de hover também. Só que o focus dele eu vou jogar numa cor mais fraca. Que eu acho que ficou muito escuro. Olha só. Vixe. Ficou. Foi mais escuro ali. Vou ver se eu consigo... Vamos lá. Ebb. Ebb. Eu acho que o ebb já é legal. Ele não tá pegando. Texte área. Fox. Ebb. É isso mesmo. É isso aqui. Essa é a cor que eu queria. Então eu vou copiar essa cor. Eu vou colar aqui também, ó. Tá pra não ficar fora do padrão um com o outro. Certo? Beleza. Vamos então agora. Dar um weight a mais nesse meu. Texte área. 120 pixels. Vou aumentar o widget dela pra 450. Ok? Fica legal aqui. Aumentar um pouco mais esse meu select pra 400 mesmo. Tá bom? Tá lá, ó. Certo? E... Vamos agora pro nosso botão, né? Eu apliquei o class? Não. Class btn quick, né? Vamos lá então. Quick. Ponto btn-quick. Vai ter aquela minha formatação de widget. 140 pixels. Padding. Cima e abaixo, 8 pixels. Direita e esquerda, 5 pixels. Background branco. Borda em 1 pixel sólido. Na cor 999 dessa vez. Olha só. Margem. 5 pixels também. Vou flotar a left pra ver. Vou pegar esse flot left e vou jogar antes do meu margem. Eu creio que não vai adiantar nada. Vou aumentar esse margem pra 8 pixels também. Certinho. Ou eu posso ainda fazer o seguinte. Left. Só o left. Eu aplico ali. Certo? Já fica melhor. Vou aplicar o hover agora. Pegar ponto. Pegar tudo isso aqui. Descer aqui. Dois pontos. Hover. Cursor. Pointer. Vou deixar só com o cursor. Pointer. Vou trocar a cor. Pra 999. Né? Olha só. Beleza. E pra exemplificar. Vou jogar aqui agora umas categorias. Né? Depois a gente pega por PHP as categorias do site. Então vou jogar aqui. Value 1. Tirar o selected. Categoria. Categoria. Vou jogar assim. Categoria. PHP. 2. Categoria. Ajax. Vamos lá. Copiar de novo. E o 3. Categoria. HTML. Só pra ver. Eu acho que já ficou legal. Certo. Categoria. PHP. Categoria. Ajax. Categoria. HTML. Cetinho, gente. Ó. Já ficou legal o nosso painel. Já tá bem formatadinho. E a gente já pode utilizar ele. Eu vou só aqui agora. Jogar aqui um. Uma footerzinha aqui. Pra não ficar sem nossa footer, né? A footer. Eu vou jogar aqui, ó. Divi de footer. Certo. Dá mais uns enters aqui no body. No body não. No HTML. Separar a footer da box. Vou comentar ela aqui como footer. Ok. Vamos configurar essa footer aqui. Então. Footer. Ela tem a formatação individual. Vai ter um edit de... Deixa eu ver. Ele tá... Vamos ver aqui a box, ó. A minha box. Ela tem um 850. Com mais 5 de cada lado. 860. Então, vamos lá. 860 pixels. Edit de 100 pixels. Background. CCC. Só pra me ver. Tô utilizando bastante cinza aqui nesse negócio. Jogar branco. Certo? E agora eu só vou fazer o seguinte, ó. Merge. Zero. Automático. E ele vai ficar... Da mesma coisa ali. Do meu box. Então, border. Top. Dois pixels sólidos. Na cor 069. Já fica ali. Vou aplicar até o seguinte, ó. Dois pixels também. Pra me separar footer. Um pouquinho ali do coisa ali. A minha box. Eu achei que ela tá com background um pouco muito escuro. Então, a box. Eu vou... Aplicar o EB, EB, EB. Vai ficar bem clarinho, ó. Certo? Fica bem clarinho. Vamos aqui aplicar aqui uns copies rights aqui. Colocar aqui. E um parágrafo. Vai ser bem simples mesmo. E copy todos os direitos reservados, BR, LD, News, LTDA. Já ficou ali do lado. E aqui, eu ainda vou jogar um spam, ó. Lucas Silva. Painéis de administração. Certo? E vamos configurar isso daqui agora. Lá embaixo. Vou pegar a footer. Spam. Vai ser flotada ao right com margem de 10 pixels, ó. 15 pixels, tá? Com fonte de 14 pixels. Trebuchet color 999. Com fonte. Ó. Fonte weight. De bold. Vamos ver se ele pegou, ó. Tá aqui. Era isso que eu queria fazer. E vamos aqui agora para o nosso footer, parágrafo, flotado, a right, a left, nesse caso. Margem também de 15 pixels. Fonte também de 14 pixels. Também trebuchet na cor também de 999. Opa. 999. Fonte weight também de bold. Porque eu já apliquei ali, então, o meu br. Então, já ficou legal ali. Certinho? Beleza, pessoal. E agora a gente vai começar, então, a aplicar as outras formatações, né? Das páginas, modelo, né? E começar a programar o nosso painel em PHP. Beleza? Beleza. Beleza. Beleza.